Oi gente, tudo bom? Estou de volta aqui com mais um vídeo. Você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. E quero também mandar um abraço para todos vocês que têm participado, deixado os comentários. Quero agradecer também os lives que vocês têm deixado, a forma que vocês têm se expressado aqui, deixando os comentários, falando que têm gostado do canal. Muito obrigada, isso é muito bom para mim, saber esse retorno de vocês, porque é isso que impulsiona, né? Para a gente saber se vocês estão gostando e dar vontade de continuar com o curso e fazendo os vídeos, tá bom? Então não deixem de se expressar, de dar a opinião de vocês, clicar em gostei se gostaram e também de compartilhar na rede social de vocês para levar esse conhecimento para muitas outras pessoas, né? E se você está me acompanhando e ainda não se inscreveu, clica aqui, inscreva-se no meu canal, porque assim você vai passar a receber as notificações de todos os vídeos que eu posto aqui e vai também estar contribuindo aqui para o crescimento do meu canal, tá bom? Então dê um like, compartilhe e inscreva-se aqui no meu canal, porque a gente quer mais conhecimento para muitas outras pessoas. No vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer a modelagem de um vestido tubinho tomada que cai. Então eu já tenho aqui no canal dois vídeos que eu ensinei, mostrei como fazer a modelagem só da parte de cima, né? Só do tomada que cai, do top, a base e uma variação. E hoje nós vamos fazer a construção de um vestido todinho do tubinho tomada que cai. Então vamos lá, pego o material de modelagem de vocês, vem comigo, vamos ver como é que é feita essa modelagem do tubinho tomada que cai. Traz um retângulo com a largura igual a quarta parte exata do busto e a altura igual a altura do bustier na frente e marque os pontos A, B, C e D. De C você vai subir a altura do busto menos um centímetro e vai marcar a linha E, F, que é a linha do busto. Em F nós vamos marcar a profundidade da pence do busto, que são de 4 centímetros, dois para cima da linha do busto e dois para baixo. De E, na linha de E a F, nós vamos marcar a separação do busto e, a partir da separação do busto, nós vamos marcar 3 centímetros para iniciarmos a pence. Então ficou dois centímetros para cima e dois centímetros para baixo de F. A partir de A, nós vamos marcar a metade da separação do busto também. E vamos marcar o ponto G e, de C, nós vamos marcar também a metade da separação do busto e vamos marcar o ponto H. Agora nós vamos ligar o ponto HO, que é ali na separação do busto, e o G por uma reta. Agora nós vamos fazer a profundidade da pence da cintura. A profundidade da pence da cintura, nós calculamos com a diferença da quarta parte exata do busto menos a quarta parte da cintura. De H para o meio da frente, nós vamos marcar 2 centímetros e colocar o ponto M. E o restante da diferença da pence, nós vamos colocar para o lado da linha no ponto D e vamos marcar o ponto N. A gente vai medir agora a altura dessa linha de ON e OM. Normalmente, OM fica um pouquinho menor. Aí a gente pega e iguala no tamanho de ON, tá? Para ficar do mesmo tamanho a lateral da pence. Aí coloco o M com o tracinho. No ponto D, nós vamos subir 1 centímetro e vamos marcar o ponto D com a pó, com o tracinho. A partir de G, nós vamos marcar o ponto I, que é a diferença entre a quarta parte do contorno do busto menos a quarta parte do contorno do decote. E vamos achar o ponto I e ligar o ponto O com esse lado meio curvo da régua de afaiate. Essa pence, nós chamamos de pence superior invertida. Nós vamos conferir o lado da pence. De I a O, normalmente é um pouquinho maior do que de G a O. Então, nós vamos igualar o lado G ao lado I. G, O, ficando igual a I, O. Vamos ligar G, A, A ao ponto A. E vamos confirmar aí o lado de G, O, já na altura de I, O. Esse aí agora é o ponto I. Essa é a frente do nosso tomara que caia. Nós só vamos agora ligar o ponto N ao ponto D com tracinho na lateral da frente, onde nós subimos um centímetro. Usamos também esse lado meio curvo da régua de afaiate. As costas vão ser largura, igual a quarta parte do contorno do decote. E a altura, nós vamos medir a altura da lateral da frente. E vamos colocar para ser a altura da lateral das costas, que precisam ser iguais. Que é esse ponto AC, que é a altura da lateral. E vamos fechar esse retângulo com essas medidas. Largura igual a quarta parte do contorno do decote. E a altura igual a altura da frente. Ficando o ponto AB, decote, CD, cintura. Nessa linha AC, que é o meio das costas, nós vamos descer um centímetro. E vamos marcar e vamos refazer, usando esse lado curvo da régua de afaiate. Refazer o decote. Agora, nós vamos, a partir de C, marcar a cintura. Nós vamos pegar a quarta parte da cintura, mais 3 centímetros. E vamos marcar o ponto D com tracinho. Então, de C a D, a quarta parte da cintura, mais 3 centímetros, que é para a profundidade da pence. Nós vamos ligar o ponto D com tracinho ao ponto B, que é a nova lateral das costas. Agora, no meio de C a D com tracinho, nós vamos marcar o meio. E vamos colocar a profundidade da pence aí. 1 centímetro e meio para cada lado. E a nossa pence das costas, ela tem 3 centímetros de profundidade e 14 centímetros de altura. fechei aí a pence. Esse é o meio das costas. E ali é a lateral. Então, gente, até agora, vocês viram como é que é feita a construção do topper, né? Da parte de cima, do tomara que caia, do vestido. E essa parte aí vai servir para fazer inúmeros outros modelos. Você pode optar por fazer tubinho, igual eu vou mostrar para vocês agora. Vocês podem optar em fazer com a saia evazer. Eu só até tenho um vídeo aqui no canal como faz a saia evazer. Vou deixar o link dele aqui para vocês, né? Você faz com recorte da cintura e a saia evazer. Você pode fazer com recorte de princesa. Eu já ensinei a fazer vestido com recorte de princesa também. Vou deixar o link aqui. E você pode fazer a saia conesas. Também já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer saia conesas. Pode fazer uma saia transida, pode fazer uma saia godê. Ah, eu vou ter uma saia preguiada. Já tenho isso aqui no canal também, né? Que ensina a fazer saia preguiada. Todos esses vídeos que eu já tenho aqui, eu vou deixar aqui. Vai aparecer um ísimo com o olhinho. Os que não couberem aqui, eu vou deixar no box de informação para vocês, tá bom? Então, agora vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a construção do tubinho. Tomara que caia. Nós vamos fazer um círculo aí nessa região do busto. A partir do ponto O, nós vamos criar uma circunferência de 14 centímetros. 7 centímetros para cima, 7 centímetros para baixo, a partir do ponto O. Porque fazendo assim, facilita na hora de definir a altura que nós vamos fazer para o decote. Então, essa linha EF é a linha do busto. Eu vou marcar acima dela 5 centímetros. Caso você queira um decote de coração, é só posicionar a curva francesa e fazer assim o recorte. Agora, se você não quiser nenhum decote aí na frente, quiser, pode fazer ele retinho também. Essa diferença que vai ter do meio da frente para a lateral de 5 centímetros, é dada pela... Essa entrada que a gente dá aí na cintura de 1 centímetro e essa pence de 4 centímetros, tá? Agora, se você quiser um decote também mais profundo, também você pode fazer, vai de seu gosto. Agora, nós vamos fazer a parte da saia, nós vamos traçar a saia como a gente faz a base da saia. Normalmente, como eu já ensinei para vocês em como traçar base de saia reta. A profundidade da pence é que vai ser igual a profundidade da pence da blusa e do tomara que caia. E o comprimento dela que vai ser 14 centímetros. Na base, a gente usa 12. Aí, você fecha as laterais para que ela se encontre com a pence da blusa. E vamos agora recortar esse molde. Então, fica assim o meio da frente. Nós vamos fechar aí agora essa pence de busto, tá? Porque ela foi transferida lá, ela vai ser transferida para a pence superior invertida. A gente vai fechá-la. Então, alfineta direitinho, né? Para não sair. Essa cintura também, onde ficou aquela pencezinha que nós subimos uns centímetros, também nós vamos fechar. E vamos recortar. Esse aí é o miolo da pence, né? Da pence da cintura, vamos eliminar. E também essa pence superior invertida, esse miolinho dela, nós vamos eliminar. Corta aí essa diferença. Aí, no meio, aí, no ponto O, sempre forma esse biquinho aí. A gente tem que tirar, dá uma arredondadinha aí, tá? Não pode deixar esse biquinho, não, senão dá defeito na roupa. Fica bem arredondadinho. Então, assim ficou a parte do lado, né? A lateral da frente do vestido, já todo modelado. E a parte do meio. Aí, você vê a pence, como é que vai ficar a pence em cima, né? Transferir a pence lá para cima, ficou mais profunda. E aí, a pence da cintura. Tá? As costas, nós vamos fazer da mesma forma. Traçar a base da saia, do mesmo jeito que nós fazemos na base de saia reta. Conferindo o comprimento, né? O mesmo comprimento que usou para a saia na frente, nós vamos usar nas costas. Então, faz o traçado da saia. Também, né? O vídeo, como eu falei com vocês, já temos o vídeo que ainda não fez, né? Não sabe fazer o traçado da base da saia reta. Vou deixar aqui no box de informação o link do vídeo para vocês. Gente, eu queria falar para vocês o seguinte. Nesse vestido, eu estou fazendo ele um tubinho normal, né? Não estou aplicando aquela técnica que eu mostrei para vocês no vídeo do tubinho para quem tem um cubo grande. Vou deixar o link dele aqui para vocês também, tá? Então, se você está fazendo para alguém que tem um cubo grande, ou é o seu caso, usa aquela técnica. Se você não assistiu ainda o vídeo, assista. É super simples de fazer. Eu só não vou fazer agora nesse vídeo para não ficar um cubo grande, tá bom? Então, fica essa dica aí para você. Se você vai fazer o seu tomara que caia para quem tem um cubo grande. A partir dessa linha do meio da pence, você esquadra ela para baixo, alinhando pela linha da cintura, até 15 centímetros, e fecha essa pence encontrando com a pence da blusa. Agora, nós vamos esquadrar, usando essa linha do meio da pence como base, a tela na barra, e depois subir a tela em cima no decote, formando uma linha reta do decote até a barra, que vai ser a linha do recorte do vestido nas costas. A altura do decote nas costas pode ser a desejada. Você marca a altura que você quer e refaz a altura do decote, usando aí a régua de afaiate nova também. Agora, nós vamos separar o meio das costas, da lateral das costas, por essa linha, eliminando o miolo da pence. Vamos marcar o fio da lateral das costas e da lateral da frente, com uma linha esquadrada a partir da linha do quadril. A parte do meio da frente, nós vamos cortar uma vez na dobra do tecido, e uma vez no forro, na dobra do forro, né? A lateral da frente, nós vamos cortar duas vezes no tecido e duas vezes no forro. O meio das costas, nós vamos cortar duas vezes no tecido, se tiver zíper nas costas, ou uma vez na dobra do tecido, se o zíper for na lateral. E a mesma coisa, nós vamos fazer no forro. As costas, o lado das costas, nós vamos cortar duas vezes no tecido e duas vezes no forro. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido fácil o entendimento para vocês. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Peço a vocês mais uma vez, se gostaram, cliquem em gostei, compartilhem na rede social de vocês, e também não se esqueçam de se inscrever no meu canal para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui. E eu fico aqui aguardando vocês até amanhã, no meu próximo vídeo, onde nós vamos costurar o vestido Tomara que Caia. E eu vou falar de jantar logo para vocês, que ele vai ser forrado, hein? Então, vocês vão aprender no próximo vídeo como fazer o vestido Tomara que Caia forrado. Então, tá, aguardo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de clicar mais uma vez em gostei. Um abraço para vocês e até mais!